Música Diretamente de Porto Alegre, acompanhando a 14ª edição do AgriMar, que o Portal Agroling está agora com o presidente do Instituto de Educação e Agronegócio, José Américo. José, me conta um pouquinho o que a gente vai conferir hoje no evento da ILMA. Nós queremos conferir a produção rural sustentável. Tudo que envolve essa questão de sustentabilidade, não apenas com questões de solo, que é, e também de meio ambiente, preservação de meio ambiente, mas especialmente também das questões socioeconômicas, por isso também a gestão de recursos. Estava falando uma safra recorde, 234 milhões. Anunciado essa semana ainda o volume de recursos para o plantio da nova safra. Então, todos esses valores hoje, dentro dessa vocação extraordinária de produzirmos muito, e que com sustentabilidade, tanto nas questões muito percebíveis hoje da inovação tecnológica, que é o grande diferencial em termos de produtividade, são as questões não apenas de máquinas e equipamentos, produtos, mas também não só de sementes. A ciência da biotecnologia mutando geneticamente produtos de sementes, mas também, e menos hoje presente de percepção, por exemplo, de uma sociedade toda, é a eficiência da gestão dentro das propriedades, para atingir, então, um aumento de produtividade. E isso pode ser o que nós conversamos um pouquinho antes. Mais produção de grãos para o ano que vem, para a próxima safra. Presidente, apenas para finalizar, a questão do meio ambiente e a sustentabilidade está diretamente ligada à produção do agronegócio. E vocês pretendem trazer toda essa discussão nesse evento hoje? Sim, a questão da biodiversidade e também da questão de competitividade. E aí, esta preservação ambiental de meio ambiente e de todas essas questões serão tratadas agora por esses expertos que estão aqui e em vários pontos de cadeias aqui. Muito obrigada, presidente. Eu conversei com o José Américo, que é presidente do Iuma. Aline Merladete, para o Portal AgroLink.